Vamos para mais um comentário a respeito da questão do Judiciário de São Paulo, do Governo do Estado, com relação a exatamente este projeto de internação compulsória dos viciados, em craque aqui em São Paulo. O governador Alckmin, na semana passada, assinou um convênio com a OAB, tendo como a signatário Marcos da Costa, presidente da OAB de São Paulo, Estado de São Paulo, e também o nosso querido presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, e o governador Alckmin, então, com isto, pretende um combate mais intensificado na região da Cracolândia, para que o craque hoje amplamente, não só divulgado, como amplificado, muito amplificado, na cidade de São Paulo, não tem o desenlace dessas mortes que estão acontecendo no país afora e em função exatamente dos do craque. E sabemos que os assaltantes fumam esse craque, têm esse consumo de drogas e saem por aí matando pessoas como essa grávida recentemente, pessoas inocentes no trânsito, estão às vezes esperando no farol com seu carro e vêm esses caras, dão tiro na pessoa, querem tomar o que for, celular, dinheiro, cordão. Então, abordagem a dependentes químicos para os direitos humanos, não é via internação compulsória, conforme diz o tal do Rogério Sotili, que indicou com o prefeito Fernando Haddad, atuar de maneira oposta a administração cassava. O Haddad, você está no outro mundo, rapaz, com devido respeito, você é um educador, foi ministro da educação, você sabe que está certo essa atitude correta de mandar uma equipe que avaliará essas pessoas no ato e pega essas pessoas que estão em condições mínimas de estarem na rua e tem que internar sim, tem que internar sim, e depois fazer uma triagem, tem muito traficante ali, essa Cracolândia, se eu fosse prefeito, já disse, Haddad, eu iria liquidar com aquilo tudo, destruir, terra arrasada, pura terra arrasada, transformar ele aquilo naquela região todinha, um shopping, centro de informática ali na região da Santa Efigênia, colocaria a nova prefeitura ali naquela região com mais prédios de secretaria municipais, habitação, saúde, educação, tudo ali. E expulsaria, expurgava aquela turma, prendia, maior parte deles levaria para resolver a situação deles aonde tem que ser, nos sanatórios, nas internações. Você acha que é na rua que resolve? Vamos parar com essa política, gente do PT aí, gente de direitos humanos, quero saber se você defende esses mortos aí. A polícia militar sofre, a polícia civil, diuturamente com esse tipo de gente e não pode nem prender ninguém, porque são drogas. E a droga, o governo federal tem que ir lá no Paraguai, nas quebradas lá de Foz do Iguaçu, segurar e não deixar vir para cá, os portos, não é? É um trabalho integrado. Nós que queremos ser civilizados e dizemos que queremos uma população civilizada, não vamos aí deixar que matem. Como lá no Rio um dia desse, um camarada um doido desse aí de fumando crack, deu uma troletada na turista alemã, como é que ficamos nós? Por que o direito humano não vai lá socorrer essa senhora lá que está no hospital? Fala, direitos humanos. Aqui está o Rogério Sotili, indicou que o prefeito finalizou. Aliás, o jornal aqui está dizendo hoje, Haddad condena o uso de força com o viciado. Então, Haddad, vai lá você, vai lá você, vai lá na Rio Branco, que anda na direita ali, naquelas quebradas, e vê se você sai vivo de lá. Vamos parar com isso, amigão. Então, vamos ser realistas, está bem? A Alquimia assinou parceria com a Justiça, o MP e o AB para prestar a internação dessas pessoas, e temos que realmente resolver essa questão dessa maneira. Eu acho que é fundamental nós encontrarmos uma equação mínima de retirar esse pessoal das ruas, sujeitando essa capital, a nossa cidade, que a Copa está chegando aí, com esse mundaréu de gente, a imagem do país lá fora, como é que fica. E o que eles vão fazer com os turistas? Fala, turista não vai poder não ser da cidade. Essa cidade já está caindo nos pedaços, Haddad. Vamos ver se você vai deixar isso acontecer do mesmo jeito que o Kassab deixou. Não resolveu. Não vamos começar uma administração inepta como foi o prefeito passado. Por isso que eu digo, se me elegesse, eu já estava dando um jeito disso. Estaria fechado com óculos para expulsar esse pessoal dali, internar todo mundo, e acabou. Não tem jeito. A não ser dando a eles o que preciso. Sanatórios, dando a eles o que precisa, remédio, limpeza, não é? Os pessoal estão em condições subhumanas. É isso que as ONGs querem? Não recebe tanto dinheiro? Agora, recebe dinheiro e bota no bolso. Vai lá aplicar nesse pessoal, ó. Vão mandar qualquer ONG dessas aí, que são centenas, centenas, dezenas, centenas, milhares. Mas socorrer os viciados lá da Cracolândia. Vai para o Rio de Janeiro também, onde mataram agora um artista chileno lá que pintava os muros da cidade, coitada. Mais dez anos de graça de tirar dinheiro do próprio bolso. Então é isso, senhor Haddad. Vamos parar de fazer politicagem e vamos agir corretamente com o que o povo quer. Porque o trabalhador não quer nada disso, não. Não quer esse negócio de ficar fumando, não. Vamos nessa. Aqui atrás vem a gente. Aliás, pode vir o Crac atrás da gente. Atrás da gente. Antes que a gente os pegue. Então vamos pegar. Alckmin. Manda esse pessoal para lá mesmo. Conta com o meu apoio com o PRTV. Um abraço. PRTV 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 PRTV